Que o Senhor Jesus lhe abençoe rica e abundantemente, no caminho de Deus. Eis do capítulo 13, verso 22 diz, a coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. A vida não é um mar de rosas, uma colônia de férias, um parque de diversões. Todos nós enfrentamos situações difíceis, de aflição, de sofrimento e de angústia. Há momentos que nos sentimos numa encruzilhada, não sabemos para onde ir, que direção seguir, qual a melhor decisão a tomar. Quando o povo de Israel foi liberto da escravidão no Egito, seguiu em direção à terra prometida, Canaã. Mas qual o caminho a seguir? Não tinha apenas um. Eis do capítulo 13, 17 diz que Deus guiou o povo de Israel por um caminho mais longo. Por quê? Para quê? Para que o povo não fosse tentado a voltar atrás ao terem que enfrentar os filisteus. Eles ainda não estavam preparados, pois eram trabalhadores, escravos no Egito e não soldados treinados. Às vezes reclamamos quando a solução de Deus demora a chegar, mas precisamos entender que Deus sabe exatamente o que fazer e a hora de fazer, se Deus os conduzisse pelo caminho mais perto, talvez eles teriam colocado tudo a perder e não experimentariam de tudo o que Deus havia planejado para ele. Muitas vezes, quando passamos por uma dor, não imaginamos que Deus está nos livrando de dores maiores. E infelizmente, na nossa ingenuidade, ficamos reclamando. O povo de Israel foi conduzido pelo deserto, o que passou a ser um sinônimo de sofrimento, de escassez, de luta, de privação, de aridez e dor. Nós também passamos por desertos na vida, enfrentamos vários tipos de sofrimento, passamos por muitas aflições, mas temos a rica promessa de Jesus de estar conosco, de jamais nos abandonar, de estar ao nosso lado todos os dias. E isso aconteceu com o povo de Israel no deserto. Deus estava com ele. A presença de Deus era representada pela coluna de nuvem durante o dia e pela coluna de fogo durante a noite. Deus ia à frente do povo guiando-o. Era uma presença visível de Deus. O salmo 121 diz que Deus nos guarda de dia e de noite. Ele nos guarda de todo o mal, guarda a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Portanto, confie que Deus está guardando sua vida de dia e de noite, de tudo aquilo que possa ser uma ameaça à sua vida e família. Esta é a certeza de todas as pessoas que estão seguindo no caminho de Deus, obedecendo a sua palavra. Vamos orar? Senhor, temos passado por desertos áridos, mas cremos que o Senhor está conosco e jamais vai nos deixar sozinhos. Deus, dá-nos fé para crer que o Senhor há de suprir todas as nossas necessidades. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que estão participando desta reflexão neste dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode compartilhar com alguém esta reflexão? Deus o abençoe por isso.